Você é otimista em relação a isso, porque eu vejo que há um discurso sobre essa necessidade de ampliação do debate, da compreensão da situação política do país, mas ao mesmo tempo eu vejo uma espécie de um movimento de espelho, de você só respeita aquele que se identifica com você, não em contornos, não, que se identifica nos mínimos contornos. Muitas vezes a gente se depara com a esquerda, brigando com a própria esquerda por uma questão de um contorno aqui que não coincide com o outro. Ao mesmo tempo a gente tem em cena, a principal liderança da esquerda é uma liderança, o Lula, que não se pode dizer que seja uma nova liderança, mas que tem, de alguma maneira, esse traquejo da conciliação. Enfim, como é que você vê essa... Você é otimista em relação a essa abertura para um movimento menos sectário? É Lula. Assim, Lula é um líder fundamental da esquerda do Brasil, mas nós temos que empurrar Lula para um lugar de progressismo maior. Lula é um senhor de idade, com todo respeito à história dele, mas a gente tem que falar dos congressistas de 20, 21 anos, povo trans, pretos, mulheres, que a gente tem que botar nas câmaras de vereadores, de deputados federais. Essa nova esquerda que está surgindo e que está forte, mulheres, feministas, população LGBT, gente que vem dos movimentos sociais, é essa gente que vai compor essa nova esquerda e que vai levar Lula, empurrar Lula para um lugar de mais progressismo. O próprio Biden, o governo Biden é um governo mais progressista do que o governo Obama. E aí existe uma coisa muito importante a se falar. Depois de um governo como Trump, não havia como aquele governo Biden, mesmo que Bernie Sanders não apoiasse ele, não havia como aquele governo não caminhar para um caminho mais progressista. Assim como hoje, quer seja Lula, quer seja a chamada terceira via, quem quer que seja o novo presidente do Brasil, depois de 22, caminhará para um lugar de distanciamento dessa tragédia. O que eu tenho dito, eu falei isso em outras entrevistas, é que a eleição de Bolsonaro foi pedagógica para o Brasil. Ela foi pedagógica porque ela fez com que a gente enxergasse um Brasil que estava camuflado no pós-ditadura. Esse é o país da lei da anistia, sabe? É o país que não quer olhar para o histórico de autoritarismo, de racismo, de misoginia, de violência, de autoritarismo, de golpismo, de elitismo. Então, quando a gente, depois de, tivemos a Constituição de 88, progressista e tal, o governo Fernando Henrique, caminhamos olhando para frente e esquecendo esse passado. Bolsonaro emerge, eu disse do esgoto, minha mãe ficou, não diga isso, que a mãe de Bolsonaro vai ficar chateada. Ele tem mãe, meu filho, então eu peço desculpa à mãe dele. Mas que emerge desse lugar terrível da história do Brasil, para que vejamos que nós também fazemos, que o Brasil também é isso. Mas quando eu digo que eu sou otimista, é porque eu tenho certeza que nós agora, depois que olhamos para isso, entendemos que nós não somos isso apenas, muito pelo contrário, que nós somos muito mais do que isso e que o Brasil que queremos ver é o outro. É o que também somos, o Brasil progressista, diverso. Mas você acha que o povo vê isso? Espera aí, eu vou cortar a conversa que está ótima. Acho que o povo vê isso, sim. E está claro em todas as pesquisas, está claro nas pesquisas, Bolsonaro tem esses 20% dessa gente louca que vai para a rua pedir volta da ditadura. É isso que ele tem hoje em dia. O que é esse MBL hoje sem Bolsonaro? É nada. O apoio dele nesse momento é esse. E o que eu tenho sentido nas estreias do Marighella é uma potência gigantesca de um agente, de uma juventude, de um povo.